Alô! É da rádio? É sim, meu jovem! Tudo bem? Tudo bem! Hoje eu queria fazer uma homenagem pro cara que me criou. Quem seria o cara que ele criou? Foi o DJ Ivan Davis. Ele me criou e eu queria fazer uma música pra ele. Tudo bem! Como seria essa música? É a música Ivan Davis. Mas não existe uma música chamada Ivan Davis? Existe sim! É aquela assim, ó... Ivan Davis... Tecmania. O melhor da música retro. Mixagens DJ Ivan Davis. Pecmania. Pecmania. Pecmania.